Só para terminar, em relação ao BPN-BPP, um enorme desconforto. Um enorme desconforto de dizer que não passaria oito meses calada sobre o assunto do BPP e depois ficou calada. Não disse nada do que quereria fazer. BPN igual. Teve, desculpem que vos diga, a distinta lata de acusar Sócrates de ter mentido na história da TVI. Uma suspeita de que mentiu. É, uma suspeita de que mentiu. É mais do que uma suspeita. Provável. Não, mas no entanto, não, não, mas o problema não é esse. Quando chegou a Dias Loureiro, que mentiu, facto provável, disse que não faz avaliações das pessoas. O que não deixa de ser, ou seja, Manoel Ferreira Leite, e esse setor do PSD não se consegue distanciar de Dias Loureiro. E eu gostava de saber porquê. Estás numa esquerda pró-socretista. Para terminar, para terminar, não, eu não sou pró, Manoel Ferreira Leite. Para terminar, teve um momento. Bem, a questão do déficit, acho extraordinário que o Manoel Ferreira Leite tenha falado do déficit que se fez às custas da receita, o combate ao déficit, quando no caso dela foi exatamente igual, foi às custas da receita e de receitas extraordinárias, na maior parte dos casos. E para terminar, teve um momento bom, que haverámos de falar para a frente, foi o momento de TVI. Digamos que o momento de TVI ser o melhor momento da primeira entrevista da líder da oposição, que é a ser primeiro-ministro, é pouco. Até chegar à TVI, os jornalistas não faziam ideia por onde pegar naquela entrevista. E, no entanto, foi considerada uma excelente entrevista, eu não percebo porquê. Mas Pedro, uma excelente entrevista, dada as expectativas que tinham em relação à senhora, que estão de dois meses, a sensação que tenho é da avaliação que se faz de um daquelas carrinhos que os reformados têm, que chamam as Papa Reformas, aqueles carrinhos que andam pelas ruas, quando muda de uns 56 centímetros para uns 125. Mudou para melhor, mas não deixa de ser uma carripa na cadeia no meio da estrada. A senhora teve um desempenho melhor, está um pouco mais turbinada. Aliás, a própria expressão, a própria expressão, o próprio cabelo parece que põe um pouco de vento. Está mais uplift. Está animado. E tem a ver com perceção. Nós, os comentadores, vivemos um pouco dessas flutuações. Se disséssemos que andamos aqui um pouco a apanhar estas mudanças de corrente.